Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Hoje, o Evangelho que a Igreja nos oferece nos chama ao perdão e à reconciliação. De fato, nós cristãos, nós católicos, somos chamados a viver como homens e mulheres reconciliados e reconciliadores. Reconciliados com Cristo, reconciliados entre nós e reconciliadores, ou seja, promotores da unidade, promotores da fraternidade. Não existe a possibilidade da divisão. Aquele que divide é o diabo, é o demônio. E aquele que é filho de Deus é conhecido por gerar unidade. Assim, queridos irmãos, se distingue já nas suas palavras, já nos seus gestos, uma pessoa pelo seu espírito cristão. O cristão é aquele que une. Assim nos ensina Jesus em toda a sua vida, através de palavras, através de seus gestos. De maneira especial, encontramos este grande desejo de unidade expresso no Evangelho de João, na oração que Jesus faz e que antecede o momento de sua paixão e morte na cruz, no qual ele reconcilia o céu e a terra. Queridos irmãos, assim o Senhor nos chama hoje no Evangelho, na primeira parte do Evangelho, a não julgarmos o nosso irmão, a não nos colocarmos como juízes do nosso irmão, atribuindo a ele um caráter depreciativo. Não podemos emitir um julgamento sobre o nosso irmão. No máximo, podemos dizer, irmão, isso que você está fazendo está errado, não está de acordo com a lei do Senhor, não está de acordo com o mandamento do Senhor. Porém, compreendendo que quem julga os corações e as intenções é só Deus. Neste sentido, nós devemos nos precaver contra todo tipo de julgamento, que é injusto, porque à medida que julgarmos, também nós seremos julgados. Porém, nós seremos julgados por Deus. A justiça de Deus em relação a nós, ela é uma justiça favorável, que nos trata com misericórdia e compreensão. Assim deve ser a nossa justiça em relação aos nossos irmãos. A nossa justiça, ou seja, o modo de olhar para os nossos irmãos, o modo de tratar os nossos irmãos, deve ser o mesmo com que Cristo nos trata. Assim, a nossa justiça, como Jesus pede, superará a justiça dos escribas e fariseus. Em um segundo momento, no Evangelho, o Senhor nos coloca diante da realidade da reconciliação com o irmão que nos ofendeu. Sim, querido irmão, veja bem, aqui parece que as coisas estão invertidas. Quando pensamos em reconciliação, imaginamos em pedir o perdão àquele a quem nós ofendemos. E o que Jesus nos coloca hoje no Evangelho, que nós devemos, nós nos achegarmos àqueles que nos ofenderam, para dar o perdão e para oferecer a reconciliação. Isso é mais difícil, mais difícil do que pedir o perdão, é perdoar. E assim que compreendemos que a lógica de Cristo, ela inverte a nossa lógica humana, o nosso respeito humano. E devemos compreender que para dar o perdão, é necessário muitas vezes praticar uma violência contra nós mesmos, com o respeito humano que temos em relação a nós. Que isso não seja barreira para vivermos a unidade. Querido irmão, se você tem alguém a quem você deve perdoar, se você tem alguém a quem você deve pedir o perdão, faça-o logo, como o Evangelho de hoje nos pede. E que assim nós possamos viver como homens reconciliados e conciliadores. Reconciliadores. Homens que trabalham pela unidade. Pela unidade em suas famílias, pela unidade em nossa igreja. E assim trabalharemos, pelo fim de todas as guerras. Pela unidade entre todos os homens, que é o grande desejo de Jesus. E que assim Ele abençoe os nossos planos e projetos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.